Encontrei com a galera na hora de ir embora, a gente estava do outro lado Simbora! Rode a lana, valeu mais uma vez Emerson, na Kavazakzinha aí, nossa amiga Eli, olha Eli, olha Eli Está aberto foi? Não! 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 O que é isso? O pneu de ali está carequinho que chega a estar azul Rapaz, estava ventando, estava ventando muito e a poeira lá comeu um cento Será que a gasolina dá para ir? Sim, tá O vento está muito forte O que é isso? O vento está muito forte O vento está muito forte Eu não vou filmar até lá não porque é o seguinte, como eu já disse a vocês É uma hora e dez minutos de viagem Não sei nem se vai ter bateria suficiente Apesar que eu gravei muitos trechinhos com a Sony que eu tenho Com a câmera que eu tenho da Sony Testei ela hoje, primeira vez que eu filmo com ela Vamos ver se vai prestar os vídeos Vamos lá 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 Amém. Nossa, ali é doido, velho. É, é doidinho de jogar pedra mesmo. Não vou botar combustível não, porque não precisa não, bota lá. Beleza, galera, eu paro o vídeo aqui e quando estiver pertinho lá eu filmo de novo, valeu. E aí, parou no posto aqui para abastecer em Marieta, a galera já foi aí, ó. Vamos embora, né, velho. O carro não deixou a gente ir, velho. Vamos lá. 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 Eu não sei como é que vai ficar o áudio Porque eu embuti por trás das almofadas aqui Porque o meu áudio estava ficando muito alto Porque a captação desse áudio é muito forte E não tem como eu diminuir mais E eu para mim ficar editando o vídeo para diminuir áudio Fica complicado galera Então se tiver muito alto, baixa um pouquinho o volume Por favor E não tem como eu diminuir mais Olha o estádio ali sendo construído É isso aí É, acabou o drifting, acabou não né, eu saí, tive que sair antes um pouquinho Porque vou ter um compromisso mais tarde galera Já são 5 horas Estou indo aqui na padaria, na padaria a gente vai embora para casa Nossa, o cara vai para onde O cara saiu pensando que eu tinha saído Doido O cara vai para casa O cara vai para casa Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto, comprei um pãozinho. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Até mais.